Olá, meus queridos amigos e amigas, aqui é Cláudia Laelfa e eu vim até vocês para esclarecer um assunto que está sendo recorrente entre os meus amigos, que é a pergunta do porquê que já tendo uma especialidade dentro do flamenco, que é o Flamenco Fusion, eu criei esse nome Flamamba, que é uma subespecialidade do Flamenco Fusion. Então, vou tentar explicar para vocês o motivo. Eu notei ao longo do período que eu estive e estou dentro do flamenco, que flamenco é uma arte que não é uma arte interpretativa. Como assim? Muito bem, um bailarino, uma bailarina, tem 16 anos e ele interpreta, ela interpreta um personagem quando ela dança, certo? O seu coach, o seu professor, o seu maestro, a impregna ou impregna de um texto, um contexto e ela é uma intérprete. Eu entendo que um baila-ouro e uma baila-oura não interpreta nenhum personagem a não ser o seu próprio personagem, ok? Então, Flamenco, há que ter consistência, vida, vivência, existência, o que significa experiências de aventura, drama, paixão, raiva. Isso precisa tempo. Isso não se obtém com 16 anos, com 18 anos. Então, eu acho, acho que para essa idade existem alguns palos que são adequados para que a bailarina ou baila-oura aprenda o flamenco e não necessite interpretar, por exemplo, uma alegria, um tango que, entre aspas, né? Porque o tango é um palo sensual, de cortejo, enfim, uma guarrira, né? Agora, uma soleá, uma soleá por bulheria, um taranto, uma ceguiria é impossível eu crer que uma menina e um menino têm um suporte existencial, emocional, para representar legitimamente aquele sentimento, aquela emoção. São excelentes intérpretes, excelentes intérpretes, o que não invalida em absoluto o seu baile, mas eles não são bailaouros, me desculpem, eles são bailarinos. Eles estão fazendo a mesma coisa que nós, do clássico, fazemos quando interpretamos um balé de repertório, uma Gisele, uma Carmen. Então, eu entendi que talvez fosse interessante. Eu, para esse público, que não pretende e não tem condições de aprofundar os sentimentos existenciais dramáticos do flamenco, para esse público, eu trato a especialidade de flamenco fusion de uma forma mais leve. Eu trato de uma forma mais festiva. O que não impede que uma criança, um velho, uma adolescente, legitimamente, possa dançar. Essa é a explicação. E flamamba, porque, na verdade, acredito que dentro do flamenco fusion existem muitas subespecialidades, não é só flamamba. E eu acredito que flamamba represente aquele tipo de flamenco fusion que é bailado especialmente pelos latinos, que tem uma sabrossura, que tem um remelecho, que tem uma pegada latina. indiscutivelmente, indiscutivelmente, é latina. Você não consegue deixar de identificar que aquele baile é das Américas central e do sul. Ok? Então, claro que dentro desse flamamba poderia-se trabalhar um flamamba de Cuba, poderia-se trabalhar um flamamba do Brasil, um flamamba da Argentina, um flamamba, enfim, do Chile, um flamamba do México, porque cada um desses lugares tem uma cultura, uma característica, uma forma de pisar o mundo, a vida, de enfrentar a realidade, de colocar a sua cara a tapa, de usufruir da vida, inclusive. E eu vou deixar para os meus colegas a incumbência, quem sabe, de identificarem, através das suas experiências pessoais como balaores e bailarinos, essa necessidade nos seus sítios e eu representar esse flamenco e fusion através de uma subespecialidade local. Eu acho que chegou a hora, né? De você ter isso. O flamenco já amadureceu para isso. O flamenco já amadureceu para isso. Eu dou um exemplo para você dentro do balé clássico, porque eu me criei no balé clássico e eu posso falar de cátedra sobre isso. O balé clássico tem muitas especialidades, muitas, que são divididas em estilos que também são orientados, inclusive, para o biotipo dos bailarinos. O balé cubano, o balé clássico cubano, é um balé característicamente forte, de impulsão, de grandes saltos, porque o corpo do cubano é um corpo forte, é um corpo maçudo, é um corpo musculoso. Então, ele pode impulsionar, ele pode saltar, ele tem pá, explosão. balé russo, em contrapartida. É um balé que trabalha muito a cintura para baixo, porque a russa tem uma perna, que tem dois metros de medida, e ela é longe, linha. O balé francês é feito para o corpo da francesa, porque a francesa é mignon, é petit, e é um balé muito rápido, de baterias rápidas. Quanto menor você é, mais rápido o seu corpo fica. Então, dentro do próprio balé clássico, que é um estilo de dança extremamente conservador, nós temos escolas que respeitam a cultura, o biotipo, de cada região, de cada povo que dança. E sempre é balé clássico, sempre é. Sempre é balé contemporâneo, sempre é. Certo? Então, é só isso. Eu dei esse nome, mas, você pode falar, Flamengo do Brasil, né? Flamengo fiz um dançado pelo brasileiro, não tem problema. É que só dá um título para alguma coisa que tenha um sentido importante. Ok? Espero que vocês não me levem a mal, e não estão obrigados, obviamente, a estarem aí. Quem não concorda comigo, me conteste, eu vou responder a todos os comentários. Gostaria muito da sua opinião. E vamos aguardar o próximo vídeo. Não é? Não esqueçam-se de inscreverem-se e de colocarem o sininho ali para receberem os posts quando forem novos, se postam três vezes por semana, vídeos novos, no canal Flamengo vai para o Fijun Dance do YouTube. Certo? Espero você lá, espero seus comentários, e vamos aguardar o vídeo de amanhã, que é um vídeo bem interessante. Mais segredos, mais segredos, de como é que o latino tempera esse Flamengo Fijun. tá bem? Beijinho, 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 beijinho.